E aquela hora quando você, quando te dão anestesia e você fecha o olho, deve ter sido uma... Sabe aquilo lá? Eu estou fechando o olho e não sei se eu vou abrir de novo. Deve ser uma sensação... E o caminho na maca que você só veja no maca. Ah, é! Aquela coisa de filme, né? Que... Aquela luzinha passando meio... E gelado, né? Gelado, muito gelado, muito frio. Eu já fiz cirurgia, é gelado, é gelado. Você fica naquele... E é uma sensação até gostosa quando começa a fazer o efeito da anestesia. Gente, anestesia geral e sedação pra endoscopia. Não é? Eu fiz endoscopia esses dias também. É muito bom. Nossa, você sente um alívio assim. Ai, gente, eu sei. Por favor, me perdoem. Eu não sou drogada, eu juro. Mas é muito bom. Meu marido nunca fez endoscopia, nunca tomou essa sedação. Você vai lá, faz. Eu não preciso, faz lá. É, nossa, no passado eu fiz alguns procedimentos. E quando volta, né? Você volta doida, né? Nossa, você volta numa vibe. Fora quando você não delira. Ah, deixa eu contar o que eu fiz no hospital. O quê? Porque eu nunca tinha tomado remédio pra dormir, essas coisas. Então, muito sensível, né? Eu delirei horrores. E eu não conseguia dormir por dor. Me davam todos... Tomei morfina, eu caramba, pato. Você tá falando pós ou antes do operatório? Depois, depois. E a minha irmã Ludmila ficou comigo na semi-intensiva. E... E ela... Aí me deram Dormonide pra eu dormir. É um remédio muito forte e que faz você delirar. Bom, algumas pessoas deliram, gente. Ela te contou. Vocês não têm noção. Ela tirou foto. Na época não tinha celular com câmera. Ela só tinha, mas era... Não tinha conselho gravar. Tinha só a máquina digital. Sim. Então, eu tenho várias fotos. Então, assim, foi fato. Aconteceu. Minha boca ficava muito ressecada. Então, ela deixava sempre uma manteiga de cacau do meu lado. Diz ela... Que eu virei e disse assim... Ludmila, minha boca tá muito ressecada. Me dá uma manteiga de cacau? Aí ela... Tá, dou. Entreguei. Ela me entregou. E eu cruzei as perninhas assim na cama. Fiquei olhando. Tem foto. O que eu faço com isso? Olhei pra ela. Tinha acabado de pedir. Tinha acabado de pedir a ela. Como assim? O que você faz com isso, Nadia? Já tá doida? Não entendi. Aí a Ludmila. Passa na... Aí eu. Ah, é? Ah, não. Passou e ela não acreditando. O que é isso, Nadia? Pelo amor de Deus. Olha, você... Aí ela disse pra mim que eu falo. Ela falou, pelo amor de Deus, você tá me assustando. O que você tá fazendo? Aí eu falei, você não disse pra eu fazer? Aí ela, eu vou fotografar. Meu Deus. Fotografa e coloca todos os presentes que eu ganhei. Eu quero meus bonecos. Porque eu ganhei um monte de bichinho de pelu. Essa é a tiara da Fiona. Resumo. Ela botou todos os bonecos aqui em mim. Todos. A tiara da Fiona e tal. E as fotos. Tem várias fotos. Eu assim, ó. Loucaça! E ela morreu. Aí ela programava e corria, assim, pra tirar foto comigo. Morrendo de rir. E você não lembra de nada, né? Zero. No dia seguinte, aquela bad, né? Porque te dá uma ressaca moral. Você não sabe o que você fez, mas você fez alguma coisa. Ela me contou. Eu falei, mentira. Mas me mostrou. Eu falei, Jesus. Se fosse hoje, ia ter vídeo pra caramba. Imagina que engraçado. Me tá roubada. Aí eu sei que na hora de dormir, ninguém queria sair do meu quarto. Toma dar mais de aí, né? A gente vai tomar, não. Porque estavam esperando. Aí me deram, me deram. Vocês acham que passaram a me dar só um quarto do remédio. Não delirei mais. Nossa! E ela me fazia rir muito. Aí eu passava mal, porque eu sentia muita dor. Fiquei com dreno. Ela, tadinha. A Ludmilla, ela é muito doce, mas é muito atrapalhada. Sim. E ela caía da cadeira pra atender telefone. Enfim. Então eu tive umas partes engraçadas dentro do hospital. Eu fui... Você foi quanto tempo? Um mês. Um mês. E daí teve alguns dias, assim, quando eu piorava, os médicos deixavam eu comer o que eu quisesse. Ai, era tão bom. Aí eu pedia... Não era iFood, né? Porque não existia. Desculpa, eu falei marca. Aí eu pedia pra alguém trazer. Eu pedi... Um dia eu pedi japonês. No outro dia eu pedi risoto de funghi. Me aproveitava. Aí teve festa de aniversário de algum médico. Me levaram. Trocaram o meu aventalzinho, as enfermeiras. E aí eu fui escondida com dreno, assim. Fui pra festa. Com dreno, fedorado. Aí o médico falou, você é nova aqui? Eu... Sou. Você é o quê? Enfermeira? Aí as enfermeiras... Fui visitar. Tinha um velhinho no quarto da frente também, que ele vivia sozinho. Coitada. Aí eu fiquei com dó. Fui. Fui no quarto do velhinho. Eu não sabia por que ele ficava sozinho. Porque ele tinha uma doença super contagiosa. Nossa. E eu fui lá dar um beijo no velhinho. Então, nos momentos em que eu tava bem, eu vivi coisas boas lá dentro. Nossa. Eu sempre procurei tirar o melhor de tudo. Por pior que fosse a situação, lá eu aprendi isso. Falei, não, não, não. Como eu quero olhar? Como eu quero encarar esse desafio? Vamos transformar o problema num desafio? E... Mas o movimento, essas coisas, tudo normal? Ou ficou um tempo... Não, eu fiquei um tempo sem conseguir respirar direito. Eu fiz muita fisioterapia. Chiava um pouco? Muito. Eu fiquei, sabe, ronronando tipo gato. Sim, sim. Fiz muita fisioterapia respiratória pra expansão pulmonar. Passei a correr até usando aquela máscara pra expandir o pulmão. E fisioterapia mesmo. Respiron, que é o aparelhinho. RPG pra melhorar a postura, porque eu fiquei torta. Pilates também pra fortalecimento. Então, durante muito tempo, eu vivi em função da reabilitação. Tive que dormir muito tempo em cama hospitalar, porque eu não conseguia fazer esse movimento. Afinal, eu fraturei algumas costelas. Ah, fraturou também? Fraturou. E aí, não tem jeito, né, costela? O que que faz? Nada, você tem que fazer repouso. Sério? Não tem, né, como? Putz.